Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Tapete! Tapete, mas antes tem alguma de rola grande? Tem piada de rola grande? Rola imensa? Tem! O cara tinha uma rola gigante, gigante, gigante e ele não usava cueca. Não usava cueca. E aí ele queria namorar e aí a namorada falou assim, ó, eu vou levar você pra conhecer meus pais, mas por favor bota uma cueca, porque senão essa sua rola fica balançando, não vai ser legal minha mãe ver. Falei, tá bom. Aí ele foi lá, comprou 3 metros de pano, com 2 metros de pano ele fez 2 cueca. Sobrou 1 metro de pano lá pra fazer mais uma cueca. Aí ele botou a cueca, botou uma bermuda, tudo. Bateu na casa dela. Ela abriu, oi, tudo bem? Ele, tudo bem? Eu tenho uma surpresa pra você. Ela o quê? Ele, olha só, abaixou as calças. Olha que ele abaixou as calças, aquela piroca enorme. A mãe dela tava atrás. Minha nossa! Que coisa enorme! Ele falou, o senhor precisa ver, tem mais 1 metro lá em casa ainda. Achou que tava falando da cueca. E agora pra piada do tapete é bom a gente falar, agora é hora de você curtir o vídeo e você não curtiu. Pô, curte esse podcast que tá, pô, tá muito engraçado. Se inscreve e torna esse membro, né? Exatamente. E vamos deixar o link pro canal do Matheus na descrição. Beleza? Isso, se inscreve lá no canal nosso. A gente dá pics lá toda semana, terça e quarta, você pode assistir lá. É muito bacana os pics que a gente faz. Segue a gente nas redes sociais lá, Matheus Serra. Faz nos shows, né? A Bianca também, Bianca Ucampos. É o Instagram dela. Shows também, tô sempre no Brasil com shows. E segundas, então, lembrando, ela faz essa live na Tabum. Saindo daqui agora da live, vai até as 9, vai até as 10 lá. Então baixa aí seu app da Tabum. Ó eu fazendo um puta mexendo. Baixa aí seu app da Tabum. E é gratuito, ela tá lá fazendo a live. Nesse exato momento, vai até as 9 da noite, até as 10 da noite. Então você consegue participar, pegar o finalzinho lá. Pra você, quem sabe, ganha duzentão. Boa. Toda segunda tem live lá também. Segunda, terça e quinta na Tabum a gente tá fazendo essa live. É muito bacana, Vilela. É engraçado, cara. Eu gosto de fazer, porque, pô, ah, uma coisa que eu faço no programa também, desse nosso, eu pago conta de luz atrasada. É mesmo? É, tem um momento que eu abro lá e falo, quem mandar a primeira conta de luz atrasada até 150 reais, eu pago a luz aqui agora. Pô, bicho, tem cara que manda três contas atrasadas de 30 reais. Putz. É foda. E aí, tipo, aí você vai lá, paga as três contas do cara, entendeu? É muito bacana, muito bacana. Salvou a vida do cara. Salva, é, é muito bacana. E o público que assiste também é muito participativo. Esse dia tinha uma moça também que tinha uma filha deficiente. E aí ela precisava de fralda. A gente conseguiu as fraldas pra ela participar do jogo, conseguir as fraldas. Mas teve outro cara que mandou, que tava assistindo a live, que mandou também. Os caras entram, quer dar pinde. Pô, tem uma empresa de rede aí, queria dar umas redes pro seu público. Sabe, aí você vai... É da hora, né? Você vai aumentando a possibilidade de prêmios pros caras ali, é legal. É muito bacana. Siga a gente lá, Facebook é Matheus Ceará. YouTube, Matheus Ceará também. Se inscreve no canal, Instagram e tudo mais. Fechou. Piada do tapete. Tapete. Pra finalizar. Curte aí. E muito legal ter vindo aqui. Pô. Muito legal ter vindo aqui, muito bacana. Você já é de casa, né? Muito bacana. Fazer de tempos em tempos, você vem aí. Pô, eu vim no primeiro que você fez, cara. Que eu dei entrevista pra você aqui na sala. É verdade, cara. Que era o... Era o manual de introdução e introdução. Manual de introdução e introdução. Muito tempo pra trás. Esse eu fiz com você. Que doido, né, cara? A gente se conhece há muito tempo. Há muito tempo. Há quanto tempo? Faz uns 10 anos já. Faz mais. O manual... Eu comecei em 2009. Vamos ver quando foi esse vídeo? Ah, é. Dá pra ver. Dá pra ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Manual da introdução. É. Vou colocar aqui, ó. Manual. Bilela. Matheus. Ceará. Sete anos. Faz sete anos. Sete anos. Verão dos infernos. Está com 252 mil visualizações. Você falava do House, né? Cara, foi muito engraçado. Olha, cara. Você é novinho, velho. Mano. Eu já fui novo, né? Deixa eu ver. E você? Como é que dá play aqui? Aqui. Aí, abriu. Deixa eu ver. Cadê? Apareceu você aí? Aqui está aparecendo o Maurício Maniera. Nossa. De óculos. É. Olha o tamanho que estava. Olha só, velho. Você gordão. Repara, Vilela. Deixa eu até aumentar o volume. É. A voz é assim. Um dos motivos porque eu fiz a bariátrica. O quê? Porque eu estava com gordura. Desculpa. Um dos motivos que eu fiz a bariátrica. Eu estava com gordura aqui dentro e estava fazendo assim da minha voz. Escuta isso, ó. Sentei embaixo do coqueiro. Aquele silêncio você escuta. Nossa, outra voz. Eu fui ver a água de coco fermento dentro do coco. Eu estava num hotel de madrugada. Eu dormindo e escutei batendo na porta. Na hora que eu abri a porta era um peixe pedindo um copo d'água. Pelo amor de Deus. Porque lá é quente demais, velho. Eu estava no centro da cidade. Andando no centro da cidade. Olha a minha voz. Que duro, cara. Eu falava desse jeito assim, ó. É que eu estava pressionado de gordura no... Que doideira. Você ia morrer, né? Muito provavelmente. Se eu tirasse naquela pegada. Muito provavelmente. Ó, tá boa a audiência aqui. Sete. Tem bastante gente assistindo. Tem. Sete anos, então. Tem. É, aparece aqui, ó. Eu sei. Eu estou vendo lá. Ele me fala. Como que ele fala? Olha lá, ó. Tem um numerozinho lá do lado. Deixa eu ver. Entendeu? Não. Até escrito sete de janeiro. Ah, entendi. Ah, entendeu? Isso. É bom ou ruim? É bom. Esse número é bom ou ruim? Bom, bom. Costuma dar quantos dias de janeiro, assim? Dia de janeiro tá... Não é bom o dia de janeiro, não. Sexta deu... Deu vinte e quinta deu dez. Mas normalmente dá três, quatro, por causa do... Ainda mais dia de Big Brother, assim, né? Que tem alguma coisa. Eu não manjo de Big Brother, mas tem alguma coisa. Hoje é segunda? Hoje não tem nada, né? Hoje não. É amanhã que é a eliminação. Aí é fode tudo, né? Aí ferra tudo. Big Brother ferra com a gente. Então você poderia fazer uma tarde. O que você acha? Eu faço uma tarde também. Então, mas mais tempo. É, pode ser. E as pessoas ficam. Hoje à tarde teve da Mara Maravilha. Você pode fazer um pré-Big Brother. Faz toda terça-feira de eliminação. Traz um BBB aqui. Um ex-BBB. É que o BBB é bem tarde, né? É. O BBB é à noite. Mas você pode fazer um bate-papo, um esquenta BBB. Ah, não. A gente vai fazer um dia desses aí. Porque como a gente puxou para 19 agora, às sete horas, aí dá tempo até... É, o BBB acho que é 11 da noite. É, bem tarde. É, tardão. É. Fechou. O tapete é o seguinte. Tem uma prima minha, que é a linha, que ela não pode ver um tapete que ela quer comprar. Esse de lá passou na frente da loja. Tava o tapete tirado na porta da loja. O vendedor, aquele alagoano. Sabe aquele alagoano de 3x2x8? Ela, moço, quanto é que custa esse tapete? Ele é 600 reais. Ela faz para 300, não. Eu falo, faço não. Mas se você quiser, tem um jeito que você ganha esse tapete de graça. Ela, que jeito que é? Falei, é só tu dar o cu para mim em cima dele sem peidar. Ela, credo, moço. Que proposta interessante. Vamos lá? Ele, vamos. Baixou a porta da loja. Estirou o tapete no chão. Botou ela com o cu para cima. A hora que ele tirou aquela rola preta para fora. Coisa mais linda. A cabeça roxa. Parecia uma ameixa madura, brilhosa. Ela olhou para baixo e não tinha ovo, não. Era um pulmão respirando para o pau dele. Ela, eita, que rola preta enorme. Falou, agora não pode arrepender mais, não. Deu uma cuspida lá na cabeça. Segurou aqui na virilha para não refugar, para não dar a querer. Refugo, sabe? Só trabalhando. Na terceira, peidou, perdeu. Ela foi embora, chegou em casa. A mãe dela viu ela chorando. O que foi, minha filha? O Alagoano, meu irmão. E passou para trás. Diz que tinha que dar o cu para ele em cima do tapete sem peidar. Mãe, não aguentei, não. Eu peidei, mãe. O peidei foi muito, mãe. A mãe dela falou, porra, eu vou lá. Não vá não, minha filha. Não vá não, mamãe. Eu vou. Não vá não, mamãe. O homem tem uma rola preta enorme. Eu vou. Vou, vou ganhar esse tapete. Você tem mania de reclamar por pouca coisa. A mãe chegou lá e falou, escuta aqui. Foi tu que prometeu o tapete para minha filha. Ele foi. Mas se a senhora quiser, é só não peitar. Ela, vamos lá. Ele, vamos. Baixou a porta da loja, tirou o tapete no chão. Na hora que ele viu a véia vindo nua na direção dele, falou, eu vou comer só para fazer o mal. Tirou a rola para fora para deixar mais dura. Ele deu dois tapas na cabeça que a bicha fez uma curva assim. Ele começou a melar a curva. Melou. Às vezes a gente mela demais a rola. Na hora que ele encostou, já... Deflorchento e vento. Está valendo ainda não. Eu nem botei. Na hora que ele botou, foi só com a perna direita assim. Peidou. Perdeu. A véia chegou em casa triste. Aí vem do quarto. A vó. Mãe da mãe. Mãe da mãe. Morta de um lado de um derrame que deu. Paralisada. Com aquelas camisolas de algodão de véia, com a mancha de mija aqui na frente. Ela... O que é que foi? Derramezinho, né? Falou, nada não, vó. Fala, aguando para meter o tapete para a gente. Mas tem uma rola preta enorme. Ô, pois eu vou lá. Vá não, vó. O homem tem uma rola preta enorme. Minha mãe tem uma curva. Não esquece da curva. Ela falou, eu vou. Eu não aguento mais me masturbar com a Coca-Cola de três litros. A véia foi. Uma hora nada. Duas horas nada. Três horas nada. Quatro horas depois. A menina olhou pela janela e falou, espia amanhã, como a vó é danada. Ela não vem vindo com o tapete embaixo do braço. A véia. Na hora que ela abriu a porta, todo mundo... Ei, vó, ganhou. Ela ganhou e foi nada. Eu trouxe para lavar. Eu me caguei todinho. Cara, essa piada, todo lugar que eu vou, as pessoas pedem essa porra. Piada boa para terminar esse podcast. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.